Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Chegou aqui a nossa pasta térmica, tá bom? Então eu vou estar colocando ela nesses computadores aqui, ó, nesse notebookzinho aqui da Positivo. Esse Evolute aqui que a gente já fez aí um review, tá bom? Sou muito grato a vocês aí pelos comentários. E nesse daqui, tá bom? Esse daqui é um... Ele tá com um Celeron até de uma geração boa, tá? Acho que é sétima geração. E assim, a gente vai ver, né, o desempenho. Desculpa a bagunça aí, mas o negócio é que eu tô organizando tudo ainda. Aqui, pessoal, esse daqui, ele também tem um Celeron, um Atom, né? O pessoal costuma dizer que é positivo. Ela pega o processador de um celular e taca a mão e cria um notebook. Mas é que vamos abrir aqui pra ver como é que é, ó. Só dar uma ajeitada aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Diminuir um pouco o zoom. Vou botar assim, ó. Que dá pra ver melhor. Então, vamos lá. Acho que por baixo vai ser mais fácil, né? Adianta o vídeo aí, pessoal. Bota na velocidade 2 aí. Ó. Aí foi. Por aqui vai ser mais fácil. Vamos ver como é que isso sai. Aí, saiu. Bom, ela já vem com os acessorizinhos aqui pra gente limpar, tá? Deixa eu tentar dar o zoom. Beleza. Então, vem com isso aqui. Vou abrir fácil dele. Aqui a gente tem um manualzinho. Bom. Manual. Bem explicadinho. Bem detalhado. Tem... Tá de cabeça pra baixo. Tem uns vídeos aqui, gente. Que eu posso botar pra vocês. De um cara que explica muito bem as formas de aplicar a pasta, tá bom? Eu não sou a pessoa mais indicada pra isso, não. Sou um usuário bem amador. Em questão de hardware aí. Em questão de tudo, né? Mas em hardware eu sou bem ruim, assim. Porque tem muito cara aí que é de excelência. Tá bom? Então, não tinha muito mistério, né? Não vinha muita coisa. Realmente só o que vinha era o... O acessóriozinho aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou esperar chegar um HD que eu peguei. Um SSD. Pra botar nesse positivo. Tá bom? Vou botar nesse positivo aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Botar o Windows... Vai botar o Windows 10 nele. Pra comparar com o nosso... Comparar com o nosso querido HP. Tá bom? Então aqui como é que ela é, ó. Eu comprei essa pasta, galera. Era porque falaram pra mim que ela é excelente. Tá bom? Por que que ela é excelente? Um amigo pediu pra eu sempre comprar verificando esse dado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele falou que quando eu comprar uma pasta térmica eu tenho que ver isso aqui, ó. Eu não sei se ele tá certo, mas eu confio muito nele. Tá vendo aqui, ó. Condutividade. Esse W por M traço K. Ele falou que isso aqui tem que tá acima de 8. Ele falou que acima de 5 é aceitável. Mas uma... A partir de 8 elas são baratas também. Essa daqui a gente pagou 70 e pouco. 70 reais. Então, a grama dela saiu por 18. Por 18 reais a grama. Então, não... Não fica um valor tão exorbitante, né, pessoal? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Novamente aqui, ó. Ela tem esse 11 de condutividade. Tá vendo aqui, ó. Condutividade 11. Tá bom? É o famoso W por MK. Eu nem sabia o que que era. Ele que falou isso pra mim aí. Aí, vamos ver se esse negócio funciona legal, né? Mas eu sou bem amador, tá, gente? Então, a ideia aqui é só mostrar pra vocês a abertura da caixa. O que que vem. Tá bom? Não sou um especialista nesse assunto. Então, eu posso recomendar canais aí que eu vejo. Tem um gringo aí que explica muito bem como aplicar pasta térmica. O cara dá uma verdadeira aula. Vou ver se eu acho o vídeo pra deixar aqui nos comentários. Falou, gente? Então, obrigado aí por assistir. Se você achar que foi legal, deixa o like, tá bom? Mas o importante é ajudar você. É você ver aí como é que ela vem, tá bom? A ideia principal era essa. E aí eu vou mostrar aplicando, né? De acordo com o vídeo do cara lá. Vou aplicar aqui nele. Vou esperar só chegar o nosso SSD. Vou aplicar no Evolut, no nosso querido Celeron aí de sétima geração, pra ver como é que fica. E vou aplicar no HP novo, tá bom? O HP novo eu tô esperando um pouquinho mais pra eu poder comprar a memória pra ele. Tá certo, gente? Então, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.